Música Bom galera, é isso aí Galera do canal Marcola Gamer Rapaziada do Facebook Rapaziada da Caldeirão Digital Rapaziada que curte game Simuladores e etc Né Esse aqui é um jogo bem Diferente de tudo que eu já joguei É um jogo Que se passa na Rússia Que se fala de caminhões Fala-se de caminhões Alguns guindastes, caminhões na verdade Né E são atoleiros, você tem que cumprir As missões E passar nesses atoleiros Tá, eu já perdi um caminhão Atolei um aqui, não consigo sair fora E um jipe também Só tô com um caminhãozinho azulzinho E eu vou mostrar um pouquinho desse jogo pra vocês Parece ser fácil Olhando Mas pra quem joga é muito difícil Qualquer coisa o caminhão atola E aí fica difícil E eu não sei voltar do começo Pra pegar os meus carros Pra pegar os meus carros Novamente Então vamos Seguir o jogo aí Pra vocês verem como é Aqui é o meu caminhão Já arrebentei uma lanterna traseira ali E aqui é o mapa Os caminhos que a gente deve ir E você tem que dar uma de louco Aqui é a garagem Deixa eu ver aqui Objetivo Ali o objetivo E tal E a gente tem que Essas áreas pretas São as áreas que a gente vai destravando Conforme a gente vai jogando Aqui são os objetivos Esse é um objetivo Eu tenho que fazer uma entrega Mas Eu não quero fazer o objetivo Eu quero só jogar Né Então Aqui é a garagem Onde a gente estava Não acontece nada E é isso aí Vamos jogar um pouquinho Pra gente ver Como é que é Então Você pega o caminhão Ó que beleza Achei que era terra Mas é água Ó Já atolou É caminhãozinho Sai daí Os gráficos do jogo É muito legal É bem interessante Ó Sai daí Vou tentar ir por outro lugar Aqui Que é fundo Essa poça Agora aqui É onde nós vamos passar O legal é que o chassi do caminhão Distorce É igual a um caminhão de verdade O efeito da lama Esse jogo foi muito bem feito Pelo menos eu consegui sair fora da poça Aqui ó Não sei por onde eu tenho que ir Você vê o barulho das engrenagens Você vê o barulho das engrenagens Do caminhão E uma coisa aqui No caso Posição do câmbio Né Se a gente quer mudar as marchas Né Não vai Deixar nessa marcha Aqui é marcha ré Vai ser essa sequência de marcha Aqui apaga o caminhão O caminhão morre E aqui vamos ligar novamente Aqui é uma marcha de força Só que esse pneu Não tá legal Pra esse caminhão Parece ser fácil Mas não é Viu galera Ele Qualquer atolete Ele já fica travado Dá pra se levantar a roda Pra ver Existem caminhões gigantes aqui Conforme você vai dando o dano O caminhão damage Vai aparecendo os danos Né Também Aqui ó Aqui não vai dar pra passar Por aqui não Já tolou a bagaça. Essa é a graça do jogo, é você ir desvendando os mistérios do jogo, outro caminhão eu só abandonei, não vou conseguir desabolar, combustível ta acabando, nossa eu não acredito que eu caí nesse buraco, eu caí num buraco aqui que eu já tinha caído da outra vez, eu fiquei dois dias pra sair, ele tem um guincho aqui que ajuda, porém, não sei mais, é difícil... Vou botar uma marcha reta. Essa é uma marcha de... Não é uma marcha tipo 4x4, é uma marcha convencional. Vou botar uma opção aqui de guincho, mas ela não está aparecendo agora. Com ela é possível tirar aí. Com a ajuda das árvores fica mais fácil para tirar o caminhão. Agora levantou a roda e não acabou de ajudar. Opa! Coitado por esse caminhão assim, já passou por um carro. Vou pular umas poucas e boas aqui na minha mão viu. É forte o filho da mãe. Opa! Por que você sai de um atoleiro? Não! Sai de um, não cai nem pior ainda. Ah! Por que você vai conseguir uma marcha? Seja! Seja! Não! Opa! Acho que você pode estar no mapa. Eu estou sentindo uma... Não, sim! Tenha! Ah! Não! Eu estou sentindo uma marcha ou uma marcha! E aí 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 o tamanho da valeta gasolina está acabando a opção do skin, deixa eu ver tentar a marcha reta techter virá você vai por que você esteja? você vai e depois eu vou a imprescindir perto dor tenha Que negócio aqui tá feio! Vamos lá, vamos lá! Oh, meu! Paralho descendo! Olha o tamanho da valeta! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá atrás... Vamos lá fazer o seguinte... Agora vamos tentar aqui... A traseira já foi, né? Só que ficou numa parte alta... Vamos ver... Vamos lá! É bom quando eu consegui desatolar Lá eu volto para mostrar mais um pouquinho desse jogo, desse simulador, de atoeiros, não sei como se chama assim Mas é muito legal para quem já andou de jipe, já andou de moto, de trilhas, aquelas agrália, agrália elefante Andou de Niva, Toyota, Rural, o jipinho Willis, sabe o que eu estou falando? Isso aqui é muito legal, um passadentro tão bom quanto o flight simulator na minha opinião Ou Train Simulator, um simulador de trem É um jogo assim que a pessoa fica horas e horas jogando E eu recomendo, tá num preço muito legal Então para quem gosta, tem um computador aí legal, com uma placa legal Que é pra rodar o jogo aí É... compra na Steam Que tá um preço legal, beleza? Então essa é mais uma dica aí do Marco Ageno E espero que vocês gostem aí, o caminhão ficou até, beleza? Então valeu, um forte abraço para todos Fui!